Como é maravilhoso dizer que ser reconhecido uma vez é maravilhoso, mas duas é muito mais maravilhoso. Então aqui, o segundo ano do Top 5 e a segunda estatueta, estamos aí nos mais lembrados de todas as empresas. Isso é fantástico, isso é paixão, isso é foco, isso é determinação e isso é amar as pessoas. Olha aí, hein?